O que começou como uma simples parceria artística entre o regente e cantor Vladimir Silva e o compositor Danilo Banais, adquiriu logo uma dimensão importante em termos de rede de pessoas, empresas, instituições e locais, interessados na promoção de uma música feita com competência e seriedade, e que representasse a tradição musical e artística do Nordeste em obras originais e inéditas. Essa parceria se consolidou na forma de um projeto chamado NAMP, The New Armorial Music Project, ou Projeto da Nova Música Armorial, com esse título em inglês para permitir melhor compreensão por pessoas de qualquer país, já que a pretensão desde cedo foi a de levar essa música a qualquer parte. De lá pra cá, muita coisa aconteceu e o NAMP viu sua rede de música e cultura se expandir por países como Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal e Suíça e envolver instituições diversas, conectadas com os empreendimentos da dupla. Em sua trajetória, professores, gestores, alunos, artistas e colaboradores atuaram juntos, guiados pelo objetivo comum de promover música de excelência, feita no Nordeste brasileiro, unindo pessoas de excelência. O nome Armorial vem justamente da proposta de uma música de concerto, feita com elementos que representem a tradição e cultura dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Cada novo trabalho do compositor Danilo Guanais, associado à performance e regência do maestro Vladimir Silva e do coro de câmara de Campina Grande, sob sua responsabilidade, é configurado como um módulo do projeto, que parte para uma estreia mundial, precedida de palestras e oficinas envolvendo aspectos da música brasileira e nordestina e visitas a importantes pontos de interesse musical, como universidades, escolas de música e potenciais locais para futuras performances. O funcionamento do NAMP é resultado do investimento particular de seus criadores e de seus agregados, acrescido de contribuições institucionais ou doações. Temos a honra e a alegria de contar sempre com a colaboração das nossas universidades, a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além do Grunamos, Grupo de Pesquisas Unificadas em Arte e Música, da UFCG, e do Bravo, Grupo de Compositores da UFRN. Neste momento, o NAMP prepara os empreendimentos do próximo bienio, Em 2020, apresentaremos em Portugal, nas cidades de Porto e Aveiro, a Cantata dos Pássaros, para cravo, tenor e flautas doces. Em 2021, na cidade de Berna, na Suíça, e em Grenoble, na França, estrearemos o Millennium Stabat Mater, para coros, solistas, piano, cordas e percussão. Todas as iniciativas do NAMP permitem a participação de interessados que queiram investir em suas carreiras artísticas, colaborando, descobrindo, aprendendo e crescendo conosco. Então, seja na forma de apreciador ou colaborador, participante ativo ou solidário, faça parte desse projeto, para torná-lo um referencial de qualidade em Arte, Música e Cultura. A todos vocês, nosso muito obrigado!